Oi meninas! Bom, como vocês viram aí no título, o vídeo de hoje é de novo de cabelo, porque vocês gostam bastante de vídeo de cabelo e é sempre legal dar diquinhas pra vocês. Eu vou fazer um banho de brilho no meu cabelo, uma receitinha bem fácil e o cabelo fica impecável. Então vamos lá! Gente, a receitinha é bem simples. Vocês vão precisar de creme de hidratação, qualquer creme que vocês quiserem. Vão precisar de azeite, tá? Pode ser qualquer marca. E pó de café. Esse tanto aqui eu vou usar pro meu cabelo, tá? Aí você vai colocar uma colherzinha dessa. Uh, foi um pouquinho mais. De azeite. E vai colocar uma colher cheia, assim ó, de café, tá? De pó de café. Vou misturar tudo isso aqui, gente. Aí, gente, vocês vão lavar o cabelo de vocês com shampoo e um pouquinho de condicionador. Reparte ao meio o seu cabelo, tá? Gente, o cabelo tem que tá molhado, mas não encharcado, tá? Pega a misturinha, mistura assim na mão e passa. Faz bastante sujeiro. Então vocês procuram fazer no banheiro de vocês, aí depois vocês lavam o banheiro pra mamãe. Ou vocês fazem no quintal de vocês. Se vocês tiverem essa fruquinha na casa de vocês, vocês colocam ela. Se não tiver, gente, pode passar com a líquida no mesmo. Agora é só deixar agir de 30 a 40 minutos. Bom, gente, já se passaram 30 minutos, eu vou lá enxaguar o meu cabelo e já volto. Já enxaguei, tá? Agora é só secar. Pronto, gente, cabelo seco. Ele fica super macio e dá um super brilho no cabelo. E agora eu vou finalizar com a chapinha. E venho mostrar o resultado final pra vocês. Finalizei o cabelo. E olhem esse brilho, meu povo. Bem brilhoso fica o cabelo. E eu não indico essa hidratação pra loiras, porque o café pode tonalizar o cabelo. E pra quem não gosta do cheiro de café também, não passem, porque ele fica com leve cheiro de café no cabelo. Mas então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Essa receitinha vocês podem estar usando uma vez na semana, se vocês quiserem. Ou intercalar com outra hidratação. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique em gostei pra ajudar na divulgação. Se inscreve aqui embaixo no canal. Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.